Longos dias e belas noites, pra você que tá assistindo a gente, vamos falar hoje do que? Mitos históricos sobre Idade Média. Você sabia que você não conhece nada de Idade Média? Você só acha que conhece? Eu sou o André Fernandes e hoje vamos falar sobre isso, então sobe a vinheta. Como foi o André Fernandes e pra me ajudar temos aqui a parceira Ira Croft. Olá, nossa, eu estou me sentindo aqui presa há três semanas aqui dentro, não só ter voltado pra Idade Média, mas dentro desse vídeo, né? Porque estamos aqui de novo com a mesma roupa, com as outras pessoas. Tudo bem, obrigado a você pela audiência. E aí? E temos aqui nossa queridíssima Tupaguerra. Oi, gente, tudo bom? Como a Ira falou, né? A gente mexeu no tempo e agora a gente tá preso aqui. E todos nós três. É bom, é bom porque daí eu vou falar por horas. Historiadores. Meu Deus. Gente. Vocês que convidaram. Então, tá certo. O convidado tem que falar, né? A coisa que tem é convidado que não fala. Mas, gente, esse tema de vídeo pra mim, ele é interessantíssimo, porque eu sou um cara que eu gosto muito de história. E só que o que que acontece? A gente tem uma... Eu nunca reparou. Tem cinquenta historiadores no Mundo Freak, porque, sei lá, Idade Média, ele tem esse fetiche nosso, quando a gente olha pra trás, do romance capa-espada. Porque a gente já sabe que dragão não existe. Então, o primeiro fato histórico é que é mentira. Não tem dragão. Ah. Não tem dragão. Hashtag chateada. O último foi morto em 300 d.C., antes da Idade Média, que começa em 500. Idade Média tem um período muito longo, né? E é bom lembrar que é um período... Como a gente tem uma educação muito eurocêntrica, porque afinal somos colonizados, né? Fica aqui o cara. Crítica social foda. A gente tem muito essa ideia do que que seria a Idade Média europeia. Porque, foda-se, não existia a Idade Média na China, no Japão. Não tinha na porra nenhuma disso. Só tem uma, né? Só tem um lugar. Eu acho que esse, inclusive, é o maior mito. A gente imaginar que a Europa tem esse imaginário da Idade Média e outros lugares é como se nada existisse. Pelo contrário. Você tinha pólvora já na China, você tinha relógio, macarrão, um monte de coisa. E aqui, os árabes, por exemplo, eles preservaram muito da cultura dita ocidental, né? Eram excelentes matemáticos. Hoje, inclusive, a gente usa o padrão numérico matemático árabe, né? É uma coisa que ninguém sabe, assim. Teve um apagamento histórico muito interessante. Tem muito, né? Principalmente em Portugal, né? Enfim, é uma coisa que... Por que eu tô citando Portugal, né? Porque teve muita influência a Moura lá, né? A gente fala azeite. Azeite é uma palavra árabe, né? Nós somos um dos únicos países que usa a palavra azeite, vocês sabiam? Geralmente é óleo de oliva em qualquer outro lugar do mundo. Porque a gente fala azeite, que é a palavra árabe. Então, assim, a Idade Média é esse momento que corresponde mais ou menos aos mil anos. E aí, datas é pó no cu do historiador, eles têm que saber. Mas, mais ou menos, ali no ano 500 d.C., a 1500, a gente tem esse período de Idade das Trevas. Que é também um mito, né, Tupá? Então, deixa eu começar pela Idade das Trevas. Que é um nome muito interessante e ele foi dado pra Idade Média. Pelo pessoal que veio logo depois da Idade Média. Eu gosto muito que foi a galera que olhou pra trás e falou... A gente é tão massa, eles se chamaram de Renascimento. Porque a sociedade está renascendo desse período horrível que foi a Idade das Trevas. Mas, o Idade das Trevas não quer dizer... Não era... O que eles estavam dizendo? Não era que não tinha tido conhecimento na Idade Média. O que eles estavam dizendo é... Não tem texto. E é um fato. Tem pouquíssimo texto, especialmente sobre a primeira metade da Idade Média. Tem muito pouca coisa escrita. Isso significava que os historiadores não conseguiam pesquisar muito sobre essa época. Não tem registro, né? É difícil você ter acesso a uma informação verossímil, né? Aí vira um acesso a lendas e a qualquer coisa que se diga. E daí, hoje em dia, os historiadores... A gente tem muitas outras técnicas, né? E daí a gente sabe... A gente consegue ter acesso a partir de vestígios arqueológicos. A gente sabe estudar as lendas e entender a história das lendas. E como que a lenda reflete também coisas históricas. Enfim. Metodologia de história. Vocês mal esperavam e tem metodologia de história aqui. Mas, então, a ideia de... O termo Idade das Trevas se referia especialmente à primeira metade da Idade Média, que é o período que a gente tem menos registro escrito. É a alta Idade Média. Isso. Perfeito. Que é confuso. Eu odeio o termo Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Porque a Idade Média começa no alto e vai pra baixo. Eu acho isso confuso. Eu acho que seria melhor começar da Baixa pra Alta. E daí a Alta é o número menor e a Baixa é o número maior. Se você que é historiadora fica assim... Imagine nós, meros mortais. Tipo, pra mim é só história. Pronto. É um grosso, assim, a história. Mas isso é legal porque isso dá pra gente uma perspectiva de que, como você falou, Renascimento é aquela coisa... Sabe aquela galera dos anos 2000 que adorava falar bem dos anos 80 e odiava os anos 90? Porque tinha acabado de sair deles. Nossa, anos 90 é muito... Anos 80 que era pico. Era a galera do Renascimento olhando pro quê? Pra galera da Antiguidade, não é? Aquela galera do quê? Os helênicos, Grécia... E aí olhava praquilo e falava, nossa, pilares gregos. Isso é muito legal. Falar um negócio incrível agora? A própria ideia de dividir o tempo entre a antiga, medieval e moderna foi criada no Renascimento. Até o Renascimento, a gente não tinha... A gente e seres humanos, né? Não tinham pensado nessa divisão. A gente chama isso de divisão tripartite da história. E hoje a gente também usa a divisão quadripartite, que daí a gente... A partir do... Então seria antiga, medieval, moderna e contemporânea, que teoricamente seria onde a gente vive, mas tem gente que diz que a gente ainda... Historiadores brigando, não é importante. O importante é... A ideia do antigo tem uma ideia de uma coisa venerável, uma coisa importante. E média é literalmente um negócio que tá no meio e a gente não liga. Então, eu vejo, assim, antropologicamente, isso é meio geracional e isso acontece hoje, a mesma coisa que estamos... Esses conflitos de gerações, né? E isso também acontecia lá e não vai deixar de acontecer. Só vai mudar porque estamos aqui humanidade, né? Mas, assim, mitos que a gente tem hoje, Tupac, as pessoas acham... Porque nós também hoje nos achamos mais inteligentes e melhores que não só a geração passada, como as demais. Então, hoje temos ideias ou falsas ideias... Nossa, porque naquela época, a Idade Média, a galera é mó burra, não sabia nada. Eu queria muito olhar pro ouvinte e falar assim... Ouvinte, você voltou no tempo, você é mais inteligente que um cara da Idade Média. Você sabe fazer pólvora? Você sabe fazer um iPhone? Coloca a outra boca, porra. Não sabe porra nenhuma. E isso vai chegar lá e vai saber plantar? Sabe prever o tempo? Sabe qual o período certo de colocar qual semente, não sei o quê? Não sabe, serve pra nada. E aí, Tupac, eu queria aproveitar a ajuda do nosso colega, que está aqui derretido no estúdio, mas que trouxe a informação que, na Idade Média, as pessoas acreditavam ou não acreditavam em terra plana, Tupac. Como que é isso? Tinha os dois. Ah, o historiador respondendo depende. O historiador é terrível, o Andrei já falou isso. Vamos fazer um jogo, gente. Quando a Tupac fala depende nesse vídeo, você dá um shot de tequila. E aí, vamos ver o que acontece no final. Ou não vamos lembrar do que acontece no final, mas a gente... A gente podia um dia gravar, sim. Não. Vamos lá, Tupac. Então, as pessoas acreditavam em terra plana. A maior parte das pessoas não ligava. A maior parte das pessoas não estava preocupada. Você estava andando roupa no rio. Você estava preocupada com o formato da terra? Como é que eu vou fazer bolo? Ainda estou aprendendo. Você não liga para o formato da terra. O fato é que, na antiguidade, se sabia que a terra era redonda. A grande questão da Idade Média é que tem muito a ideia de que a terra é o centro do mundo. O modelo heliocêntrico. Então, assim, a ideia é um modelo terrocêntrico. E daí, eventualmente, virou heliocêntrico, que é o do Sol. E daí, você vai ter pesquisadores da Idade Média que vão falar, gente, na real, a gente não é o centro do universo e a terra é redonda. E o que é mais polêmico não é que a terra é ser redonda. A terra é ser redonda, ok. É a gente não ser o centro do universo. Porque como que Deus teria criado a gente sem colocar a gente no meio, se a gente é a coisa mais importante da criação divina? Como que ser humano, né? Como é que eu, eu, uma poeirinha, como que eu não sou mais importante que todo mundo desse universo? É isso. Que absurdo. E... Não é possível. E daí, claro, o próprio coisa de terra plana hoje em dia tem muito a ver com a Bíblia, né? São leituras bíblicas da ideia de como a terra foi dividida, pans, não vou entrar em terra plana. Mas, tinha gente que acreditava, mas eu diria que a média das pessoas não acreditava. E não era uma coisa do tipo, ah, todo mundo, as pessoas letradas acreditavam que a terra era plana. Não. Muita gente acreditava que a terra era redonda. Pra muita gente isso não era uma questão, ninguém se preocupava. E daí você tem problemas políticos, quando a galera começa a falar, tipo, ah, tá... Então, o Galileu, ele vai ser muito mais condenado por problemas políticos do que só pelas ideias dele. Aham. Podemos dizer que hoje tem mais gente acreditando em terra plana do que naquela época? Sendo que as pessoas acham que naquela época se acreditava mais... Eu falei o senso medieval aí pra gente... Isso é possível? Eu ia falar, não, essa informação... Inclusive, isso é uma parada que me irrita muito. Desculpa. Não, não, eu só estou aqui cutucando mesmo. Essa ideia de... Eu não tô fazendo aqui. Essa ideia de falar assim, ah, então hoje nós somos menos violentos. Hoje nós somos... Eu falei, qual o senso? Exatamente. Me diz aí, em qual o senso que você chegou a essa conclusão? Eu adoro quando as pessoas falam, tipo, não, porque nós vivemos numa idade muito menos violenta. Eu menos violento, você já foi lá fora? Não é um lugar pouco violento aqui. Só que a violência é diferente. E daí, mas voltando pra terra plana, né? A gente tende a achar que as pessoas da antiguidade, da Idade Média, eram burras. Elas não eram. Elas partiam de pressupostos diferentes. É isso. Você acha que você, querida pessoa, ah, porque eu sei tudo de terra plana e sei a teoria dos jogos e... Enfim. Você vai lá plantar, vai? Isso aí foi pra você, hein? Isso foi pra você. Não sei pra quem foi, mas eu tô amigotada aqui hoje. Eu também senti um negócio ali direto e pensei comigo, opa, não sou eu. Próximo. Tem um mito que é muito legal, porque toda vez que a gente fala da Idade Média, por exemplo, Game of Thrones. Qualquer época de fantasia que a galera gosta. Inclusive, não foi na Idade Média? Muito rápido. Antes de você fazer uma coisa. O fato foi no século XIX que a gente começou a colocar as histórias de contos de fadas na Idade Média. E isso é um processo que a gente estuda academicamente e chama de medievalismo. E daí isso é todo um outro rolê, que eu não vou entrar aqui. Mas é interessante. É mais uma estética, né? Isso. E foi no século XIX que a gente começou a colocar a estética pra lá. E é uma estética equivocada, porque toda essa estética de capa espada é uma coisa que não existia... Assim, tinha espada. Mas, por exemplo, até isso, até o aço temperado é um negócio diferente da Idade Média. A maneira como a gente imagina hoje um Game of Thrones, um Senhor dos Anéis, etc. É completamente diferente da Idade Média. Uma dessas questões, por exemplo, que já muda completamente todas aquelas batalhas de escudos, por exemplo, que a gente vê nos filmes, é pelo fato que não existia armaduras full plate. O que é armadura full plate? Aquela armadura que cobre todo o corpo. Aquelas armaduras de placa. Seratura. É, que o cara chega... Pesada. Pesada, assim. Isso não existia na Idade Média. Existia algumas espécies de armaduras que eram muito menores, assim, que era só realmente talvez um capacetinho, alguma coisa nesse sentido. Mas esse full plate era bem depois, né? É isso. Já vai ser mais comum a partir de 1600, 1500, assim. Na Idade Média, você vai ter armaduras, você vai ter espadas, mas espada era um negócio muito caro. Então, a maior parte do seu exército vai lutar com lança. E, em geral, tem um historiador que... Um historiador não. Tem um podcaster, que não é historiador, inclusive, mas que faz um podcast de história da Grã-Bretanha, e ele fala que o rei, ele tinha uma galera que andava com ele, que era tipo a guarda de honra do rei, né? Em geral, era a galera que sabia lutar de verdade e que tinha espada, porque eram pessoas muito ricas, então elas tinham dinheiro pra ter espada. E eles eram também, provavelmente, sociopatas, porque o trabalho deles do dia a dia era matar a gente. Também tem alguns grupos contemporâneos ainda, entendeu? Só que, além disso, eles eram... Ele brinca que ele fala que eles eram pavões psicopatas, porque eles ficavam muito cheios de joias. Outra coisa, a gente acha que a galera da... Ostentadores, né, mano? Não, eles eram 100% hashtag ostentação. Então, as guardas... As guardas reais, as guardas... De lança, cheio de frufru rico. Esses eram de espada e um dos jeitos do rei manter o... Né? Vários reis ou líderes tribais, em geral... Reis são líderes tribais, viu? Tá. E daí, vários... Como que eles mantinham? Eles davam presentes pros nobres. E esses presentes eram muito como que fossem joias. E daí as pessoas iam decorando mais as suas espadas. Então a espada tinha o punho com uma pedra. E daí o seu capacete, tipo, que você tinha, você tinha uma corda de malha, tinha não sei o quê. E chega um ponto, porque... Então... Ó, nada a ver com o que você tá falando, mas eu tô imaginando. Sabe aquelas coisas que a gente compra em barraquinha, cheio de estraus? Estraus, né? Bem breguíssimo mesmo, sabe? Então eu tô imaginando, tipo, esse... O punho da espada, cheio de pedras preciosas. Já não é mais pra facilitar na luta, não. É só pra pessoas tentarem. Isso. Que ela tinha muita joias e dinheiro, ponta de ouro na espada. É porque ele ajudou muito o rei. Daí todo mundo vai olhar aquilo e falar, aquela pessoa é top. Ajudou muito o rei, né? Pagando ali. Não, não. Ele que ganhou o presente. Ele que ganhou, né? O rei tá ajudando ele. O rei, porque a forma do rei... Especialmente nos reinos saxões, que daí a gente fala mais pra Inglaterra. A forma do rei comprar a aliança dos soldados é dando dinheiro pra eles e dando joia. E daí muitas vezes o rei não tinha dinheiro. Ele tinha a lealdade das pessoas e elas eram leais porque elas ganham. Muitas joias do rei. Isso não se chama milícia, não? É tipo isso. E daí, inclusive, há outro mito que é relacionado com batalha. E quando eu descobri isso, foi na universidade e eu fiquei, tipo, Pikachu chocado 100%. É que a gente pensa em batalhas medievais e a gente pensa numa batalha enorme. É, explica, né? É. Todo mundo correndo e fumaça e cavalo. Isso, tipo, 20 mil pessoas. É, claro. Assim, na frente é flecha, depois vem lança e tudo mais. Boa parte das grandes batalhas medievais envolviam 200 pessoas. E duravam uma hora. Uma batalha muito grande vai durar uma hora, assim. Porque, gente, parece besta, mas fica aí uma hora lutando com a espada na mão pra você ver. Você dá conta. É pesado. E as pessoas tinham treinamento pra isso e tal, mas ainda assim. Então, por que que tem o termo campo de batalha? Porque as pessoas marcavam onde elas iam se encontrar pra lutar. Elas não saíam lutando por aí. Claro que elas também destruíam casas e tal, mas isso não era tão bem visto. O correto seria, quando você quer brigar com alguém, com outro reino, vocês marcam num lugar. Cada um leva... É, no fim do recreio. Depois do recreio, ali é no bebedouro, ali, ó. Te pega lá fora. Te pega na saída. E daí você leva os seus pavões psicopatas contra os pavões psicopatas do outro. Seus amiguinhos. E daí eles brigam. Claro que quando é uma guerra maior, você vai convocar o exército de camponeses. Que daí é uma galera que não sabe lutar e que vai lutar com lança. Que raramente as pessoas vão ter espada. E elas, quando elas forem lutar, essa parte é muito interessante, porque elas normalmente... As guerras, inclusive, só aconteciam num período determinado. Você não faz guerra na época de colheita. Porque se você fizer guerra na época de colheita, ninguém vai estar colhendo a colheita. Ninguém vai comer. E daí todo mundo morre de fome depois. Então... E o pessoal que era chamado, convocado pra guerra, não era igual a gente imagina que... Ah, o rei falou, então você tem que obedecer agora. Eles também reivindicavam, eles falavam, não, olha, a gente tinha sido... O combinado eram dois meses. Passaram dois meses e a gente tá voltando. E daí você fala, não, 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 a gente tá voltando. Passou dois meses, o combinado aqui era dois meses. Eu vim dois meses lutar pra você e agora eu vou voltar pra minha casa. Claro, não é... Assim, mas era muito mais... Esses acordos e... Eles funcionavam de outra forma. Tinham nuances na sociedade. É muito legal, né? Porque o romance de capa-espada vem de muito aquela coisa meio da honra da cavalaria. Com essa coisa romântica do tipo, não, o cara vai lá porque, pô, o cara tem honra. O cara, né, tem o... Pô, isso aí é completamente contemporâneo. Isso é um negócio muito de hoje, tipo... Até embaixo, por exemplo, às vezes, que não tem nada a ver com a Idade Média. Mas é o que uma galera muito imagina o Samurai. Como tendo esse código de honra ilibado, assim. Eu tava vendo muito... Teve um vídeo de um jogo, que era um jogo americano, que retratava uma espécie de Idade Média japonesa e tal. Tinha um japonês... É, que vocês entendem. Mas a ideia geral é que retratava o Samurai e tal. Aí mostraram ali pro cara que era, sei lá, descendente do Samurai e tal. Tinha... Fazendo negócio. Falaram que, então, pô, os caras eram honrados, assim. Por exemplo, invadiam lá o Gengis Khan, invadiam o negócio. E eles falavam assim, não, tem que ser... Tem que lutar com honra. Aí o cara virou pra ele e falou, brother, é um bandido, caralho. Que porra de honra. Tu não vai te enfiar a porra da faca no bucho? Tu não vai matar ele. Da maneira como tu consegue, caralho. Que porra é essa? Então, é muito interessante isso, né? E o sistema de honra da Idade Média, ele é muito diferente do que a gente imagina. Porque a gente imagina isso. Tipo, ai, é muito legal ter a honra e tal. Só que aí, o sistema de honra também te obriga a fazer um monte de merda. Porque o outro cara te irritou, ou fez um negócio que te fez passar vergonha, você não pode perdoar. Você vai ter que lutar com ele e talvez morrer. E você tem certeza, às vezes, que você vai morrer? Porque você sabe que você é pior que ele. E você não pode só não lutar. Você não pode só fazer um acordo. Por quê? Porque tem um sistema de honra. E o sistema de honra te obriga a fazer coisas estúpidas. É o cara lá do... Que não é nem Idade Média. O... Ai, caralho. O Hamilton. Ah, não sei. Ah, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Que absurda é? Você tá passando com esse Hamilton? Eu não... Esse é outro país. É outro país. Essa é com a... A Julia. Deixem aí... Julia Matos lá. Deixem aí os seus comentários indignados com Tupac Guerra. Que história da... Não gosta de Hamilton. Eu não falei que eu não gosto. Eu falei que eu não conheço. Falou que é horrível o Hamilton. Falou que é a pior coisa que ela já viu. Ela nem gosta de cantoria. É musical. Adoro musical, tá? Musical é a pior coisa do universo. Xinguem ela agora. Nesse exato momento de comentário. É... Vamos falar de roupa? Tá, tá. Tem um minuto ali, ó. Depontado ali, ó. Falou de roupa. Vamos embora. Não, é porque assim... A gente imagina a Idade Média com todo mundo. Eu acho muito engraçado. Se você olhar os filmes sobre a Idade Média dos anos 80, eles são um pouquinho mais coloridos. Nos anos 2000, final dos anos 2000 e tal, agora 2010, 2020, a gente entra numa vibe que todo mundo na Idade Média é tipo uma gangue de motoqueiros com roupa preta de couro. E sujo. Tudo sujo também. Ou é sujo e as pessoas limpas só se vestem de couro preto. Aham. E faz zero sentido isso. Porque a Idade Média, na real, é muito colorida. E a gente vê a Idade Média como muito sombria e terrível. E tudo que a gente tem de evidência arqueológica é muita cor. E não é pouca, assim. As paredes das igrejas eram completamente coloridas por dentro. As pessoas se vestiam com roupas coloridas. As pessoas pintavam as casas. Eu gosto de pensar assim, né? Não é porque a pessoa é pobre que ela não tem senso estético, gente. Então, na Idade Média é a mesma coisa. As pessoas que não tinham muito acesso à coisa, elas enfeitavam as casas da forma que elas tinham. E a parte de não tomar banho, que é outro. Ah, porque ninguém na Idade Média não tomava banho. É mito? É. Eles tomavam banho pra caramba. Tomavam banho. Era muito comum. Então, hoje, são os contemporâneos que não tomam tanto banho assim? É. E que levaram essa fama e botaram... O pessoal da Idade Moderna também parou de tomar banho. É. A Idade Moderna é mais complicada. Os moderninhos, top, top. Isso. Que são os mais fodidos, né? Mas eu tinha aquele rolê, por exemplo, de que você... O fato é que eu tinha lido muito sobre isso, assim, que o... Assim, provavelmente, tá inacurado. Mas que o fato do não tomar banho tava muito ligado ao estilo de vida de Jesus. De que tomar banho era desumilde. Porque Jesus não tomava banho porque ele morava no deserto. Então, acontece isso, mas isso é muito relacionado. Isso era uma ação extrema que alguns santos, algumas pessoas iam assumir, assim. Né? A coisa de tal. Mas a média das pessoas tomava banho com muita frequência. Entendi. O que que acontecia? O que não acontecia sempre era o banho... Era comum na Europa ter uma casa de banho, onde você ia tomar banho, e alguém ia te fazer uma massagem e tal. Isso as pessoas não faziam. As pessoas fazem, tipo, uma, duas vezes por ano, assim. Mas o asseio do dia a dia... Então, eu imagino... É que, assim, fiz a brincadeira, mas eu vejo que, assim, a coisa de não tomar banho veio depois de pós-guerras, algumas guerras que pode ter adquirido isso. Enfim, mas, assim, falando de Idade Média, que é o que a gente tá falando, né? O que eu me lembro, assim, tanto em filmes, né? Referências em Chica da Silva... Referências em literatura, que não é lá de média, mas ela pegou o compilado... Pegou várias coisinhas. Que, assim, pelo contrário, uma época que a gente tem muita perfumaria, muitos olhos, muitos unguentos, pensando em cuidados de corpos mesmo, direto. Era considerado, na Idade Média, se você fedia, você estava doente. O odor desagradava... Tudo bem que o odor desagradava, agradava, varia com o tempo também. Mas estar com cheiro desagradável era considerado você estar doente. Então, as pessoas se esforçavam muito pra estar cheirosas. Inclusive, a gente tem evidência arqueológica e evidência por escrito de receita de pasta de dente e escova de dente. Legal. Na Idade Média. Então, essa ideia de que a Idade Média era super nojenta e todo mundo não tomava banho, não é verdade. Ah, tupá, quer dizer... Não, assim... E os vikings mesmo? É muito bom, porque os vikings, inclusive, tem um texto maravilhoso da medieval inglês, do cara reclamando que as mulheres inglesas só estão dando bola pros vikings, porque os vikings tomam mais banho e penteiam mais o cabelo e eles são mais assiados e mais limpinhos. E daí que a galera tá querendo mais só sair com os vikings. E a gente tem uma ideia de viking, né? Que é aquela coisa, todo mundo sujo e tal, e não era. Claro que, provavelmente, se pegar um soldado no meio de uma campanha, ele deve ser sujo. Mas daí é uma questão de soldado. Mas, pô, pro corte de cabelo que os caras faziam, que a galera fazia, eles tinham que se preocupar com isso. Não era com qualquer cabelo. Mas é por causa do capacete com chifre. Isso. Que não existe também. Não existe. Mas, enfim. Chega, né? Chega, chega. Vamos numa próxima. Acho que vale uma parte do dois, inclusive. Com certeza. Faltou bastante. A gente pode pedir, vou me atendo aqui, a gente podia pedir pras pessoas colocarem nos comentários o que elas acham, o que elas conhecem de mito da idade. Gente, então, perfeito, perfeito. O que vocês acham da Tupá não gostar de Hamilton? Eu quero muita opinião de vocês e também a dica pro próximo vídeo também. E o que é cabeça de cada um, né? Você pensou nisso na hora que a Tupá falou, eu acho que a gente tem que pedir. Aí na minha cabeça, hum, vamos pedir comida? Comida também é importante. Vamos lá. E também pedir o quê? Pedir pra você dar uma curtida, uma compartilhada, seguir e clicar no sininho. Porque clicar no sininho é um termo da idade média. Deus, Olivia, aproveite também. Segue a gente nas redes sociais. Segue Grupo R1. Estamos aqui no World Trade Center São Paulo, no estúdio R1 Space. Nessa produção maravilhosa em parceria com o R1. Bem melhor, né, Tupá, do que sininho e idade média. Gente, quero muito agradecer a sua presença e lembrar que não olhe para trás. A idade média falsa vai estar...